Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo, na Barrajona aqui hoje mais Augusta ali ó e para quem sempre pergunta, alguns vídeos é nível de conta, hoje é no Rio do Paulo barragem chamada Rio do Paulo pessoal, fica na cidade de livramento Nossa Senhora Bahia aí o ponto nós estamos pescando aqui hoje ó, comendo as gaiadas lá, tem que entrar na água tem gente que pergunta aqui que não peça com uma ultralight com molinete para não entrar na água não tem jeito pessoal, jogar uma ultralight com molinete aqui é jogar e perder o anzol o anzol já está com a água mais na cintura, vai jogar um pouco de ceva lá, ceva na hora mesmo que é milho, quilhera de milho né, milho pisado, tem um pouquinho aqui que eu já molhei enquanto você molha ela encharca e ainda incha né, aí fica melhor para jogar aí isso que pessoal, hoje vai ser praticamente só minhoca mesmo aqui as minhocas estão aqui dentro, tem bichinho de laranja mas não está quase saindo no bichinho de laranja então basicamente é minhoca, tem duas aqui soltas, deixa eu botei elas aqui dentro, porque aqui é ouro aí as minhoquinhas tá vendo vou pescar com as varas de 3,60, vou botar uma de 2,70 mas aqui qualquer tamanho de vara pessoal, qualquer pessoa que pescar, a pessoa até que não saber pega peixe tem dia que não pega né, não é toda vez que vai pegar, mas a maioria das vezes a pessoa não precisa nem saber pescar botou um anzol, uma linha, uma isca, jogou na frente do pesqueiro, jogou uma comidinha, pega um anzol, é pra você ver os pontos aí ó, eu tô vendo qual cor ficar aqui hoje, porque eu não tenho pesqueiro feito aqui tem do meu irmão ali, tem de, isso aqui é tudo do pessoal conhecido, hoje não vem nenhum o meu tá do lado de lá, e vamos ver o que que dá hoje Há, umn, dois, aham vem cá, duro de uma vez, agora e aqui tem muita gaiada, aqui não pode falgar, não Uiu, fui falar, fui falar filha C Colding vem cá, calma aí duro de uma vez a jogar que lerinha abaixou baixou com tudo e aí pessoal eu acabei de voltar do pesqueiro ali eu cheguei puxou perdi alinhada aí eu esqueci joguei não já caiu na boca eu vou guardar aqui que é lá eu perdi deixei cair dentro da água é o trem derrubando tudo aí o que eu sei jeito que eu só fiquei duas duas vezes eu vou tirar eu tirei um agora a outra só tirar por boa eu vou ficar aqui pessoal vai ajeitar de novo aqui que pode ser que encostar né vamos ver jogar sem isso que a mesa daqui para ficar solta na água e joga só daqui também e aí eu vou ficar a nossa daqui vai com bichinho laranja ó daqui tá errado aqui não tava aqui não é o que eu pego um é que eu pego lá para nós cago chão fiz gay tudo nela o moço eu quero que eu tô falando eu ajeitar aqui pessoal e aí ela bichinho migato agora peguei ó e eu sabia que tá puxando e não vem rapaz quatro linhada para pegar ela e aí uma hora ela enganchava sabia que eu ia bater na boca dela e aí o que chega tá tá limpando obrigado para ela faz assim vou lavar bonitinho é para não ter desculpa falar que tá sujo já comer coisa suja eu lavei para ela daí ela vai e aí 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 eu quero que essa preguiça toda para pegar ananzol, dá uma beliscadinha para, dá uma beliscadinha para, não tem condições mas não vou dar moleza não não dou moleza de jeito nenhum, isca aqui para pegar mais outra que puxou lá de cá ananzol enchendo o número 5, estava botando o número 4, mas estava perdendo fisgada demais deu tempo só jogar está pensando que eu vou ali, dá moleza olha aí, boa, ananzol está pegando por debaixo da boca vou nem consertar essa isca, não vou pegar onde é que essa isca está toda bagunçada aqui mesmo vai lá, a boca, ia calar dentro da boca do peixe ali deixa eu esquecer a vara aqui logo, aí depois eu consertar a isca daquela dali faz a hora que estou tentando esquecer o anzol aqui, não estou conseguindo deixa eu ver aqui pessoal, a gente tem que botar uma isca bem atrativa porque o peixe aqui é ele está puxando, vai de novo vai, eu estou fingindo que não estou vendo não, estou olhando para o lado, vai a mão molhada e a minha mão molhada, é ruim para colocar os ovos olá 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 olá, nem consertei a isca, eu só gosto olá, o trem falei pessoal, que eu não ia nem consertar a isca, pegou olá, poxa será que esse restinho de isca que está aqui dá para dar tempo de pegar a outra? vai lá, vamos ver se dá cadê, cadê que eu estava botando a isca? cadê meu Deus do céu, não deixou por minha roupa ai pessoal, estou tudo dando isso que essa daqui foi a régua escada ali direito ali também que é demais né cara tem que dar atenção que elas merecem né gosto fica botando pouco a isca, senão elas falam bem assim ah, isso aqui é pouco demais, não vou comer isso não é só isso aqui não é o trem, pegou de novo no bigato aqui, já caiu na boca tirei e joguei de novo, já estava esperando deixa a vara indo embora ali, meu Deus, calma aí doido, depois eu te pego olha pessoal, bichinho de laranja isso daqui quando for bigato assim pessoal, bigato para nós aqui é bichinho de laranja ou, bichinho de laranja para nós aqui é bigato vou botar essa vara aqui ai, caiu em cima da outra ali, deixa eu consertar esse deixa eu consertar esse deixa eu consertar aqui, que virou uma bala de gato deixa eu me ajeitar aqui agora vai que eu vi, vai que eu vi, fala que é verdade hummm tá pensando que eu não tô te vendo, não ai, essa aqui é menorzinha mas quando bate na panela faz nem cachorro, nem cachorro come deixa eu ver se dá tempo para consertar a isca se tem alguma puxando, não tem nenhuma se tem tempo assim também meio nublado assim é mais ruim você ficar vendo, né vai minhaca, aparece minhaca, me ajuda também vai tu mesmo vai irmão, vai puxa aí irmão dela vem para o parquinho de brinquedo vem para o parquinho de brinquedo é, quis a irmã não corri essa visca aqui intervalo só na tv que aqui não pode dar intervalo não tem que pegar uma atrás da outra puxando ali da ponta vai que eu vi vai nega eu não tenho problema não eu pego duas para adiantar o trabalho pode ir vai agora a ventania enlouqueceu aqui mas assim mesmo o vento faz parte rapaz mas olha o pulgão achou lá na pitela aqui ó para comer com a abóbora deixa eu acertar a isca dela aqui deixa eu ver se não tem nenhuma puxando e aí só ó a irmã dela perdi ai eu senti o gosto do óleo na gordurinha já caiu na boca joguei agora joguei agora pessoal não demorou 10 segundos estou tentando botar a isca na zara aqui mas não quer deixar não vamos ver se eu pego mais um aqui no visual botar uma isca aqui rapidinho que eu estou demorando para botar a isca hoje não sei o que está acontecendo comigo estou na lerdeza vou botar uma isca ó já voltei essa vez foi aterrado ó na boca joguei na boca essa daí vamos botar a isca aqui para ver se dá tempo deixa eu ver como é que está a isca aqui vai dar tempo? deixa eu ver dá tempo não dá tempo não dá não dá não dá não deu não deu pronto deu tempo bota a isca pronto agora as duas estão na boca vou botar nas outras varas agora bom pessoal esse vídeo vai ficando por aqui se não vai ficar muito grande só que vai ter a parte 2 na parte 2 eu vou mostrar o resultado viu pessoal que eu ainda vou pescar bastante ainda então não adianta eu mostrar o resultado para vocês agora porque ainda vou ficar o dia todo pescando agora ainda não é nem 10 horas da manhã aí aqui tem uma asa bonita já o resultado total quantas foi tudo no próximo vídeo então acompanha aí vocês vão saber o resultado no próximo vídeo tchau tchau